Olá, muito boa noite. Estamos chegando aqui pela Primer TV, canais da Oletv e da Giggle TV, pelas redes sociais e pelo site primertv.com.br. Eu sou André Santos e estamos aqui no programa Faça Acontecer, seu programa de quarta-feira à noite. O programa de hoje está um pouquinho diferente, você já vai entender porquê. Nós temos a presença aqui de Juliana Simon e ela trouxe alguns convidados aqui que são um pouco diferentes. Você vai gostar, tenho certeza. E nós vamos terminar também o programa com música, uma música interpretada por Rafa Welter. Tudo isso em meia hora de programa. A vida é mais do que uma rede social, é mais do que pagar doleto e ser normal, é poder ser diferente e não fazer tudo igual. Você tem mais de uma razão pra agradecer, tá na hora de fazer acontecer, abrir a janela, deixa o sol entrar e vá viver. Programa Faça Acontecer. Eu quero dar as boas-vindas aqui a nosso convidado de hoje. Uma delas que é a Juliana Simon. Juliana, seja muito bem-vinda ao programa Faça Acontecer. Muito obrigada. É uma satisfação poder estar aqui com você nesse programa e trazer informações sobre o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Exato. Educação e bem-estar nós temos aqui no programa Faça Acontecer. E o programa hoje é um pouco diferente, porque nós temos aqui, você aí que gosta de super-herói, nós temos aqui alguns no dia de hoje e eles vão entrar agora aqui no nosso programa e vamos ter aí um bate-papo muito bacana e vamos ver esse lindo projeto que eles têm aqui na região da Grande Florianópolis. É por isso que agora nós vamos aqui receber no estúdio o Batman com o Batminha e a Mulher Gato. Olha isso aqui no estúdio, que maravilha. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Só vou pedir aí então a Juliana para que passe o microfone, ao Batman e a Mulher Gato. É uma grande alegria tê-los aqui no programa Faça Acontecer, porque a gente sabe que vida de super-herói não é fácil. É desafiadora e nós sabemos que o projeto que vocês têm também é um projeto muito bacana, que é a Turma do Batman. Vamos conversar um pouquinho sobre ele então. O que é o projeto Turma do Batman? Vamos lá. Primeiramente, saudar a todos que nos assistem. Agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre os Amigos pelo Bem, conhecidos como a Turma do Batman, né? Essa legião de voluntários que juntam os heróis, os personagens e os vilões também do universo da DC para fazermos o bem, né? Eu acho que esse é o grande diferencial dessa turma. É juntar os vilões e heróis focados em fazer a coisa bacana. Que bacana, Batman. E a Mulher Gato, como está também aí nessa turma, Mulher Gato? Tudo bem. É um prazer, uma satisfação também, né? Estar aqui no dia de hoje. Estou aí já há um bom tempo. Já passamos por várias juntos, né? Luciano e Juliana. É um carinho muito grande, né? É um amor que a gente faz com o coração, né? Porque a gente traz aí no dia a dia que a gente se desdobra para conseguir estar junto de cada um, em cada ação, é satisfatório o tempo todo, assim. Hoje mesmo a gente se vira nos 30, né? Mas faz parte. Muito bacana. Que bacana. E nós temos aqui também um personagem, né? O Mini aqui, o Batminha. E eu quero também dar as boas-vindas ao Batminha e perguntar para ele como que ele se sente aí fazendo parte desse projeto Batminha. O projeto que me inspirou tanto foi a Turma do Batman. Arrecadamos muitas coisas em vários dias e amo todos que assistem nós, todos que amam, todos que adoram. Sempre arrecadamos muitas coisas. E amamos a Turma do Batman e amamos nossa felicidade real. É isso aí, gente. Que bacana. Passa o microfone ali, por favor, novamente para o Batman. E aqui o Batminha, então, ele falou de arrecadação. Que história é essa? Como funciona? Então, a Turma do Batman Floripa, né? Como bem colocou o nosso Batman aqui, o Luciano, é a única turma onde vilões e heróis são verdadeiros amigos pelo bem. E é esse o nosso principal foco, né? Fazer o bem arrecadando donativos, participando de ações em hospital, principalmente no Hospital Infantil, né? Que é um dos nossos xodós de ação. Arrecadação também de agasalhos. Então, a gente sempre está pronto para receber um bate-sinal e poder contribuir com toda essa população que nos solicita esse apoio. Que bacana. Há quanto tempo existe o projeto? Olha, o projeto Amigos Pelo Bem, ele existe desde 2008, né? Oficialmente, nós constituímos a Associação Amigos Pelo Bem a partir de 2013, de março de 2013, né? E o foco da associação justamente é poder oportunizar as crianças que não têm a chance de ver as réplicas do cinema, né? Hoje nós somos em 28 personagens do universo, são réplicas licenciadas, oficiais dos estúdios, né? Isso traz uma grande alegria quando a gente consegue oportunizar as comunidades, os hospitais, essa garotada que realmente não tem condições de acesso a isso, né? A gente tem situações muito privilegiadas de pais e mães que podem levar o filho para a Disney, para a Broadway, né? Para situações mais confortáveis. E tem muito garoto na comunidade carente que nunca teve a oportunidade de presenciar e essa é a grande felicidade, a gente poder acessar essas crianças. Que bacana, que maravilha isso. E Juliana, como que deu a sua relação com a turma? Começaram juntos? Não, na verdade, eu já conhecia a turma de outras ações sociais que eu fazia, eles participavam, né? Até Feira da Esperança, da Pai Florianópolis, etc. E outras campanhas que eu estava atuando. Quando eu consegui finalizar aquelas campanhas, eu me propus a fazer parte, efetivamente, da turma do Batman. Eu estou com eles há cinco anos. Imagino que além dos personagens, e você também, aí temos outras pessoas também que estão no apoio, né? Sim, a gente tem sempre o pessoal de bastidor, né? A Bida, que não está aqui na frente da câmera, mas para variar, está no bastidor, né? Está aqui junto. Que é a esposa do Luciano e a mãe do mini Batman, que é de suma importância, porque quem está no bastidor não aparece, mas tem a sua parcela muito importante em todo o projeto. E aí o total de pessoas, então, que participam desse projeto? São 34. 34 pessoas. Sempre fazendo o bem? Todas as semanas sempre tem alguma ação? Na verdade, depois de uma certa... acúmulo que nós tivemos, né? Num determinado ano, aí foi determinado, né? Pela diretoria dos Amigos Pelo Bem, que seria feita uma ação social por mês. Porque todos os nossos voluntários, eles têm as suas atividades, né? Remuneradas do dia a dia. E aqui é um trabalho voluntário, porém, existe o compromisso. Então, para que a gente pudesse efetivamente trazer esse retorno, né? Que as pessoas solicitam para a gente, a gente determinou que seria uma ação social por mês. Com algumas exceções, a gente faz duas ou três, né? Dependendo da situação, quando é algo de eminente vida, aí a gente abre as exceções. Mas a gente está sempre aí pronto para poder contribuir e fazer alegria, né? Não só das crianças, né? Os adultos também gostam bastante. Maravilha! Eu já soube aí que o Batman também é professor, aí colega de profissão. Então, a mulher gato trabalha como? Em academia. Ela falou longe do microfone, mas em academia. Isso, eu trabalho em uma academia. Durante o período da tarde, hoje inverti o horário para conseguir estar aqui presente, para a gente falar um pouquinho da nossa ação, né? Do quanto a gente faz o bem e o próximo aí. E é uma correria do dia a dia. A gente se desdobra, a gente tenta estar presente, né? Em tudo que a gente pode. São várias ações, uma mais especial que a outra. A nossa última que a gente fez no hospital infantil foi muito bacana. Foi uma ação que a gente ficou um bom tempo lá dentro, assim. E é uma sensação maravilhosa, né? É um tempo que a gente está ali presente e a gente ganha muito mais do que eles, com certeza, o tempo todo. Que maravilha! É o nosso mini Batman estudante. E agora, então, antes do intervalo, eu quero aproveitar. Nós vamos ao rápido intervalo, mas vamos continuar o bate-papo ainda. Quero falar do workshop Perfil Comportamental. Está aparecendo aí para você. Então, o perfil comportamental, qual é o seu? É um workshop, então, que favorece aí o seu autoconhecimento, para que você possa estudar melhor, escolher a sua carreira. Inclusive, se você está pensando em trocar de profissão, também vai ser uma bela orientação para isso. e até para conhecer aí os seus familiares, os seus amigos, de modo diferente. Você pode levar, então, esse workshop para a sua escola, empresa ou cidade. Aí aparecem os contatos. Além disso, também, temos a palestra escutatória, algumas dicas de como escutar mais e melhor. Nós vamos, então, ao rápido intervalo. E na volta, já vamos conversar um pouquinho mais aqui com esses super-heróis da vida. E na volta, Semeando é um pequeno manual de civilidade. com lembrete de gentileza, respeito e educação. Contribuindo, assim, para um ambiente mais pacífico e feliz. Adquira seu exemplar através do e-mail livro.semeando.com Que é lei de graça? Acesse o Facebook, na página Projeto Semeando. Ah, o assunto também vem de palestra para todas as idades. Aguarde o seu convite. Estamos de volta aqui no programa Faça Acontecer. Faça Acontecer. E aconteceu algo aqui durante o nosso intervalo. O mini Batman, o Batman, ele teve que atender aqui alguém que chamou. E agora, ele está voltando para o estúdio. Está chegando aqui. Olha, vem a Batminha. Chegou. Olha só. Super-herói, né? Ele atendeu super rápido. Em menos de um minuto, ele fez o atendimento e está aqui de volta. Isso que é super-herói, né? Gente, essa vida de super-herói que a gente brinca e tudo, mas é um encantamento, né? As crianças, quando vêm, ficam encantadas, de verdade? Ficam muito encantadas, né? E por falar encantamento, eu queria parabenizar todos os voluntários e colaboradores da turma do Batman, dos Amigos Pelo Bem. Fizemos 16 anos, né? Esse grupo, essa turma, foi pioneira. Hoje em dia, aqui em Santa Catarina, existem outros Batmans também e a gente fica muito feliz por ter inspirado essa galera, né? E essa turma é uma somatória de corações grandes. Nós temos professores universitários, estudantes de ensino médio, profissionais liberais, advogados, militares, donas de casa, empreendedores, né? E aqui eu vou aproveitar o seu espaço pra fazer um convite aos empresários, aos empreendedores que queiram apoiar o nosso projeto, né? Ser voluntário não é fácil, levar esse encantamento às comunidades, aos hospitais, gera custo, muitas vezes a gente tem que se desdobrar, então eu faço esse convite. Você venha participar da turma do Batman, venha vestir a nossa camisa, venha fazer um personagem, venha vivenciar emoções, levar alegria e encantamento às crianças e a todos que curtem essa fantasia. Nós, como adultos também, não podemos perder jamais a alegria de sermos crianças também, né? Muito bem, nós vamos agora inclusive acompanhar algumas fotos aí e algumas apresentações de vocês. Gostaria que vocês comentassem também, a Juliana também, fica à vontade, Juliana, se quiser comentar, ou o Batman, aí as fotos que estamos vendo. Ah, sim, essa aí foi a ultima ação que a gente fez no hospital infantil, né? Ainda existem algumas restrições quanto ao número de personagens que estão a participar, mas essa aí a gente, mesmo com o número reduzido, a gente conseguiu atender e saímos de lá fortalecidos e emocionados também. Embaixo. Sempre muito bom aproveitar o espaço. Essa foi na comunidade aqui... No Brejaru. No Brejaru, aqui em Palhoça. Palhoça, né? Foi uma tarde muito emocionante, muitas crianças, né? Tivemos a parceria do projeto de entrega de sopa, de marmita, né? Foi uma tarde em que a gente realmente se emocionou com o número de crianças, com a felicidade e o encantamento de toda a comunidade que ao chegarmos já estavam ali todos ansiosos esperando para compartilharem as fotos, as filmagens e interagirem com os personagens. Realmente, a gente volta sempre com aquela sensação de dever cumprido. A vida ganha um significado maior. Essa aí foi uma das anteriores à pandemia, né? Que a gente teve. Foi na comunidade ali na Fortilinha. Então, a gente teve, né? Tava com um número bem expressivo de personagens. Não estão todos ali na foto. Alguns não estavam na foto, mas estavam na ação social. Então, foi uma ação bem bacana. Que legal. Essa aí também foi ali em Palhoça. E para participar, como que a instituição ou a ONG ou a escola pode, ou o hospital, pode solicitar? Pode fazer a solicitação via Instagram, através do nosso Instagram. Solicita lá, a gente está sempre acessando e passa todas as informações para que a gente leve a turma do Batman até o espaço, né? Como o bem o Luciano colocou, eu sempre reforço, né? O trabalho, ele é todo voluntário, né? Nosso foco é voluntariado. Porém, os custos, eles não são voluntários. Não tem como a gente chegar no posto de gasolina e dizer, olha, nós estamos indo fazer uma ação social, enche o tanque do carro e tchau. Depois que volta, toda a indumentária, ela é toda higienizada, então é toda a vida que lava, né? Então, a gente precisa de um apoio de uma lavanderia e várias outras situações que a gente precisa do apoio, né? Do empresariado de toda a grande Florianópolis aí. Pode ser, a gente pode fazer a divulgação ou ele pode ser alguém que queira sigilo absoluto. Amigo. Também um amigo pelo bem. Isso. Que bacana. O que eu ia perguntar agora, então, os demais personagens aí todos trabalham, estão em outras partes, nem sempre se apresentam juntos, né? Sim. Então, pode ser que aí alguns tenham aparições com menos esporádicas que o Batman ou que a Molegato, isso acontece também ou não? É isso, eu sempre friso e brinco com a turma, né? É sempre um grande desafio juntá-los no mesmo bate local, na mesma bate hora, com bate compromissos diferentes, né? Sim. É sempre um grande desafio. Mas, na medida do possível, nas últimas ações, missões da turma, a gente vem percebendo que o número de participantes, de personagens, vem crescendo muito. Nós introduzimos novos personagens, a gente tem uma preocupação muito grande, além de trazer o realismo para as crianças, para os adultos, para os adolescentes, os aficionados que acompanham o Batman em tempos diferentes do cinema. Nós mesclamos um pouquinho os desenhos, os games, os vilões mais atuais. Estamos sempre bem antenados e fazendo esforços para trazer o que existe de mais atual nesse universo. Uma grande parte da indumentária vem licenciada direto dos estúdios. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam e olham e dizem, nossa, mas é muito real. Não, porque realmente ele saiu do cinema e veio para a Batcaverna nos ingotam. Que bacana. Inclusive, aqui nos bastidores já tem a Nina, o Carlos falando que querem tirar foto, foto. Então, isso acontece mesmo. Criamos aí toda a imaginação, remetemos à infância, ao encantamento com super-heróis e é muito bacana isso. Eu gostaria, antes de encerrar a nossa entrevista, então, pedir a vocês para que deixem aí uma mensagem aos nossos telespectadores do programa Faz Acontecer. Nós estamos sempre buscando aí levar as pessoas também a educação e bem-estar. Bom, eu penso que nessa vida aqui nós devemos ser ferramentas do bem, no momento preciso. E assim, por que, turma do Batman? Porque penso que o Batman sozinho não seria ninguém. O ser humano sozinho não faz nada. Nós necessitamos sempre de uma mão amiga, de um parceiro. O cidadão, a criança, para nascer, ele precisa da parteira, ele precisa do médico. Quando falece, a mesma coisa. se adoece, tem a enfermeira, tem os familiares. Então, eu penso que sozinho não somos nada. É uma grande bobagem pensar que, de forma independente, eu vou resolver as situações no mundo. Não. Nós resolvemos com diálogo, com união, com esforços, com solidariedade, com amor, ao próximo. Que maravilha. Verdade. Já fica o convite para que venha outras vezes a Juliana mesmo, ela virá, que é o programa, porque ela trabalha na área do bem-estar, né, Juliana? Também. Então, numa outra oportunidade. Estaremos aqui. Aproveitar e agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. Está falando um pouco dessa turma do Batman Floripa, que atende toda a grande Florianópolis, inclusive outras cidades do estado também, até em outros estados nos estivemos. e deixar o reforço aqui para quem quiser vir participar, entra no Instagram, tanto como apoiador como voluntário. Maravilha. E os convites podem aparecer de outros lugares, porque o nosso programa também é visto em outros estados. Olha só. Em outros países, aí temos algumas pessoas que acompanham também em outros lugares. Vamos atualizar o passaporte. E tem uma novidade... O microfone para o Batman, por favor, Juliana. E tem uma novidade, eu deixo em aberto, estendo o convite, agora nós conseguimos concluir o projeto da Batcaverna. E na Batcaverna nós temos hoje todo o arsenal de armas, temos as peças da Liga da Justiça, temos as quatro armaduras, as últimas do cinema, que foram utilizadas pelo Batman. Então, tudo isso a gente disponibiliza para a garotada, para os pais, para os aficionados, para os fãs. E é uma grande alegria recebê-los. Entrem em contato com a gente. Maravilha. Quero agradecer novamente a presença de vocês, Mulher Gato, Batman, Batminha, Juliana. Uma grande alegria recebê-los aqui no Faz Acontecer, muito sucesso. E que muitos voluntários aí possam também aparecer para ajudar nessa caminhada dos amigos pelo bem e do bem e para o bem. Nós vamos, antes do intervalo, eu quero comentar sobre a nossa parceria lá com a FATEB de São Paulo, Paulo São Paulo, diretor Luiz Mocchiati. Então, está aparecendo aí para você os contatos do Luiz Mocchiati. Você que tem interesse em fazer algum curso, especialmente na área da psicanálise, pode entrar em contato com o Luiz, falar que viu aqui no programa Faça Acontecer e o Luiz tem uma ótima proposta para você. Além de você ter uma profissão aí na área da psicanálise, você também estará ajudando aí as pessoas através da sua profissão. Fica então esse recado. Nós vamos ao rápido intervalo e na volta vamos encerrar o nosso programa com música. Música 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 Sonho todo mundo tem Eu tenho e você também Mas pra realizar um sonho tem que ser alguém que quer ir mais além Que não tem medo de arriscar Que não tem medo de errar Que numa simples atitude Pode a nossa vida inteira transformar Agora preste a... Música De volta aqui no programa Faça Acontecer já com saudade dos nossos super-heróis que acabaram de sair daqui do estúdio Bacana, né? Quando a gente tem assim pessoas que fazem o bem de modo diferente também de um modo lúdico como são eles essa turma do Batman Quero agradecer a sua presença aqui no programa Faça Acontecer a sua audiência dizendo que na próxima semana teremos mais um programa inédito com educação e bem-estar Quero agradecer a você que nos apoia lembrando que nós continuamos ainda com os livros você adquirindo algum livro você estará colaborando também com o nosso programa que é uma produção independente quero agradecer a toda a produção da Primeir TV e agora nós vamos encerrar o programa com música o nosso programa tem uma música de abertura que é do Rafa Welter o Rafa Welter já veio ao nosso programa algumas vezes e hoje nós vamos encerrar aí escutando um pouquinho do Rafa Welter com o Danilo Melo que também já esteve aqui no programa e eles vão interpretar essa lindíssima canção que é Sorriso no Espelho então nós vamos terminar a noite de hoje com esse sorriso uma ótima noite e nos encontramos na próxima semana com mais um programa Faça Acontecer Tantas histórias pelo caminho no espelho do carro me vejo sorrindo o sol me lembra o brilho do seu olhar no rádio jurei ter ouvido sua voz cantando a música que fala de nós cada verso faz meu coração acelerar falta teu sorriso no espelho e a tua voz pra me chamar de amor falta aquele nosso beijo e o teu reflexo no retrovisor quanto tempo falta pra gente se ver tô contando as horas para amar você parece um ano mas eu acabei de ir deixei o café na mesa antes de sair na cama um bilhete pra você lembrar que logo mais a noite eu já vou chegar nenhuma vida toda longe de você seria o suficiente pra eu te esquecer falta teu sorriso no espelho e a tua voz pra me chamar de amor falta aquele nosso beijo e o teu reflexo no retrovisor quanto tempo falta pra gente se ver tô contando as horas para amar você parece um ano mas eu acabei de ir deixei o café na mesa antes de sair na cama um bilhete pra você lembrar que logo mais a noite eu já vou chegar nenhuma vida toda longe de você seria o suficiente para eu te esquecer pra eu te esquecer agora preste atenção é mais simples do que você pensar abra o seu coração e busque ser alguém que faça a diferença a vida é mais do que uma rede social é mais do que pagar boleto isso é normal é conhecer diferente não fazer tudo igual você tem mais de uma razão pra agradecer tá na hora de fazer acontecer abre a janela deixa o sol entrar e vá viver e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto